Maria 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 Passa o tempo Assim surgiu A rosa mística do Brasil Chorro o vento Chorro o vento A menina a porta do cais Passa o tempo Assim surgiu A rosa mística do Brasil O seu quarto seguia Do Rio às Minas Gerais Acorrentada entre a serpente e a salvação No caminho da desilusão O brilho do ouro Cega a sociedade Cruel e covarde A mão que reza o terço Crê-lhe com a chivada Numa falsa fé que nos libertava A saga traz de volta As margens do litoral Destino interlaçado As mãos do guia Espiritual que a conduzia O samba O samba transformou Tristeza em fecha Quando o som do surdo ressoou E abriu alas Pra Santíssima Rainha E o povo consagrou É Maria Maria Com muita carne e emoção Vem chegando o nido do piratório Na mais pura simpatia No terreiro da vida da dor É Maria Maria Alegria A alegria O nosso vasco do pé Chama o manchão Quando toca o ovo No terreiro da vida da dor Arca dos no oceão O vidro a profecia Levando a criança corana No mar de Michel E nessa viagem Sobrenatural A mulher bonita Minha de alegria E meia de beijade O brilho da coroa O manto da santa protetora Sobre o pé A menina Bota no carro Passa o tempo Assim surgiu A rosa mística Do Brasil Sobre o pé A menina Bota no carro Tudo Pelo Passa o tempo Assim surgiu A rosa mística Do Brasil Oba O seu quarto Seguinha No rio As minas gerais A correntada A correntada E ter certeza É a salvação No caminho Da desilusão No rio Cerca a sociedade Meu presidente Marcelinho Carim Daí Daí A obra Numa falsa fé Que nos libertava A saga Atrás de volta As margens Do litoral Destino entrelaçado As mãos do guia Espiritual O samba O samba transformou Tristez Em muita fé Quando o sol O samba resgurou E abriu a lágrima É a comunidade Irmã rainha Vambora 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 O samba É Maria Maria Balança a saia No toque da fortuna Chama o ancestral Quando toca o povo No terreirão Da piratouro É Maria Minha bateria Furacão Vermelho e branco Balança a sugestão Chama o ancestral Quando toca o povo No terreirão Da piratouro Que show!